Neste sábado... Bela, dessa vez o Esquadrão da Moda vai ser diferente. Para participar do programa, elas enfrentaram um concurso na internet. Vamos ver se ela merece estar no Esquadrão da Moda, né? E chegou a hora da decisão. Bom, agora vamos ver as finalistas. Quem vai ser a escolhida? Eu gosto das três. Sandra. Uma boa candidata pra gente, né? Jane. Gosto muito. O Nair. Ai, adoraria tê-la aqui no Esquadrão. Quem vai participar do programa é... Esquadrão da Moda, neste sábado, 8h30 da noite, no SBT. Tchau.